Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Sacrifício é algo mais antigo do que a gente pensa na Bíblia. Na verdade, o primeiro sacrifício foi Deus quem fez. Deus sacrificou um animal para fazer roupas de pele para Adão e Eva. Mas Deus tinha um propósito naquilo, aquilo era um símbolo da salvação, aquilo era um prenúncio do sacrifício de Jesus na cruz. Logo em seguida, nós encontramos Abel e Caim oferecendo sacrifícios a Deus. Abel oferecia animais, Caim oferecia vegetais. E quando a Bíblia diz que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o sacrifício de Abel, não é porque Deus gostava mais do cheirinho do churrasco, não é isso. É porque havia um princípio de coração na vida de Abel. O coração de Abel era diferente do coração de Caim. O coração de Caim não estava em Deus, o coração de Abel estava em Deus. Porque Abel dava das primícias. Abel pegava do primeiro do seu rebanho e oferecia a Deus. Então aquilo expressava o amor de Abel por Deus. Enquanto Caim, depois de muitos dias, depois que ele consumia seus vegetais, aquilo que sobrava ele trazia para Deus. Deus estava em segundo plano na vida de Caim. Então, queridos, não é o sacrifício, mas é o coração com que sacrificamos. E o sacrifício se tornou algo tão comum na maneira do homem adorar a Deus, expressar o seu amor a Deus, que Deus chegou a permitir que o homem fizesse leis sobre o sacrifício. Quando você lê o livro de Levítico, você vai ver toda uma legislação, uma regulamentação dos sacrifícios a Deus. Por que o sacrifício era o mais importante para Deus? Não, porque aquilo era muito importante para o homem expressar o seu amor a Deus. Mas o que acontece é que o homem passou a dar mais valor ao sacrifício do que a um coração de adorador. O homem passou a fazer sacrifícios mecânicos, rituais de sacrifícios a Deus. Isso, obviamente, não agradava a Deus. E Davi percebeu isso. Davi entendeu isso. E isso está registrado lá no Salmo 51. Vamos ler lá no versículo 16, que diz Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. O que está dizendo aqui? Está dizendo que Deus não tem prazer em sacrifícios. E Deus não se agrada de holocaustos. E no verso 17, continuando, Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? São um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Um coração esmiuçado pela humildade. Um coração que se sujeitou a Deus, que reconhece a pequenez de si mesmo e a grandeza de Deus. Contrito, quer dizer, até certo modo entristecido, constrangido diante da grandeza de Deus. Reconhecendo a sua completa dependência de Deus. Reconhecendo que Deus é maior e é o primeiro na sua vida. Esse coração, Deus não rejeitará, não desprezará. O sacrifício de um coração assim, Deus jamais desprezará. Porque essa pessoa está colocando o seu coração acima do sacrifício. O seu coração está acima de tudo. Ela não está oferecendo um animal, um sacrifício, um holocausto no altar de Deus. Mas ela está oferecendo o seu coração e o seu espírito no altar de Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Nós como adoradores, nós como ministros de adoração, devemos entender que todo domingo, toda ministração, Deus espera receber no seu altar o nosso coração, o nosso espírito em comunhão com o dele. E não os nossos sacrifícios. E não aquilo que nós preparamos e trouxemos para oferecer a Deus. Para sacrificar a Deus. Se o nosso coração não for em primeiro, se o nosso coração não estiver por cima, o nosso sacrifício não significará nada para Deus. Poderá ser desprezado por Deus, é o que diz a palavra de Deus. Isso me faz lembrar, certa vez, na véspera do dia dos pais, especificamente numa sexta-feira, meu filho mais velho, o Mateus, ele voltou da escola com um quadro, com um presente de dia dos pais para mim. Que foi um desenhinho que ele fez na escola, e os professores colocaram ali numa moldura, com vidro, e aquele pequeno quadro, ele estava me dando de presente do dia dos pais. E eu olhei para aquele desenho e falei, meu filho, o que significa esse desenho? Ele falou, papai, você não está vendo que é você? E esse aqui sou eu? E eu pensei comigo, misericórdia, que desenho feio, que desenho mal feito. E eu pensava isso porque eu sou desenhista, queridos. Na verdade, eu já fui cartunista, ganhei prêmios como cartunista, fui desenhista de arquitetura durante muitos anos, e quando vi aquele desenho do meu filho, eu pensei, eu preciso ensinar meu filho a desenhar melhor. E eu fiquei ali, de certa forma, olhando para aquele desenho, fazendo pouco caso do desenho. Mas eu peguei aquele quadro e falei, tá bom, meu filho, muito obrigado, filho. Papai vai colocar aqui na estante, na sala, aqui o seu presente. E ele me disse assim, na estante não, papai. Eu quero que você leva para o seu tabaio. Quero que você coloca lá na sua mesa de tabaio. Eu falei, tá bom, meu filho, então eu vou levar e vou colocar lá no meu trabalho. E eu levei aquele quadro, aquela moldura, e coloquei na minha mesa, lá na empresa que eu trabalhava. E aquele quadrinho ficou ali por muitos meses, até que um dia a faxineira foi limpar a mesa e derrubou o quadro, quebrou o vidro. E eu peguei aquele desenho dele e colei na parede com uma fita adesiva. E ficou lá aquele desenho, até quase o fim da minha carreira, lá naquela empresa. E eu te pergunto, eu sabia desenhar melhor que o meu filho? Eu posso te afirmar que até hoje eu sei desenhar melhor que ele. Mas então por que eu coloquei aquele quadrinho, aquele papel, e levei para o meu trabalho e fiz a vontade do meu filho? Sabe por quê, querido? Por causa daquilo que esse presente significava para mim. Essa oferta, esse presente, significava para mim o coração do meu filho. O amor do meu filho. Ele estava dizendo, papai, eu te amo tanto que eu me esforcei, eu fiz esse desenho e eu trouxe para você, em uma oferta para você. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem diante dele a uma eternidade, o melhor dos melhores. De tudo que há, de tudo que nós podemos imaginar ou pensar para oferecer a ele, para sacrificar a ele, Deus tem o melhor dos melhores na presença dele. Não é isso que ele busca. Não é o nosso sacrifício. Não é a nossa perfeição. Sabe, queridos, não é um tempo longo de adoração, colocando a ênfase no sacrifício, colocando a ênfase na adoração, mas Deus busca o nosso coração. Qual é a motivação do nosso coração? Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Assim como eu me agradei do sacrifício do meu filho, mesmo sabendo que eu podia fazer melhor do que ele, Deus se agrada dos nossos sacrifícios por causa do nosso coração. Deus se agrada da nossa música, não por causa da nossa música, mas por causa daquilo que ela representa para nós. Por isso que não há estilo de música. Não há estilo correto para louvor. Porque cada estilo vai depender da época em que você se converteu, da cultura da época, do estilo de música da época. E aquilo tem significado e dá alegria para você e para mim. Por isso Deus recebe qualquer estilo. Por quê? Porque aquilo representa o nosso coração, a nossa experiência com Deus. Sabe, queridos, e lá no Salmo 51, no verso 19, o salmista termina dizendo, O que o salmista está dizendo? Que primeiro vai o meu coração. Depois que você oferecer o seu coração no altar de Deus, então Deus vai aceitar os seus sacrifícios de louvor, de adoração, a sua música, aquilo que você preparou para dar a Ele, para ministrar a Ele. Queridos, nós vamos continuar falando sobre o sacrifício que agrada a Deus no próximo vídeo. Até o próximo.